Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br e esse vídeo é um vídeo curtinho, eu vou dar algumas dicas de Keynote para você. Essas dicas também vão funcionar no Pages ou no Numbers, tá? Então é uma dica geral aí para movimentação de arquivos e para máscaras. Então eu vou abrir aqui o Keynote, vou escolher um tema, pode ser esse formal aqui mesmo, por exemplo. Pronto, ele me apresentou aqui a janela, eu vou abrir a janela um pouquinho para aumentar o espaço. Ok, agora eu vou inserir um novo slide que tem uma fotografia. Pode ser essa aqui mesmo. Pronto, inserir o slide, vou selecionar essas duas caixinhas de texto e vou apagar. E agora a gente vai mexer com essa fotografia. Percebam que quando eu movimento um objeto, ele fixa nessas linhas guia que aparecem aqui, né? Então eu tenho aqui uma linha guia vertical e outra linha guia horizontal, né? Então essas linhas, elas nos ajudam a alinhar os objetos de acordo com a página, de acordo com o slide ou de acordo com outros objetos, né? Se eu tenho um outro objeto aqui, eu vou duplicar esse objeto, tá? Então para duplicar esse objeto já vai a minha primeira dica. Ao invés de apertar Cmd C e Cmd V para copiar e colar, eu posso arrastar esse objeto segurando o Option. Então eu seguro o Option do seu teclado ali e clico e arrasto. Ele já arrasta duplicando, perfeito? Então essa já é a primeira dica. Olha só, quando eu vou alinhar os objetos, deixa eu duplicar novamente aqui. Vamos puxar um pouquinho para baixo. Aqui, aqui. Ó, ele já faz o alinhamento com o próprio objeto que está ao lado aqui, ó, tá vendo? A linha amarela. Ou então com o objeto de baixo. Então aí fica muito fácil para a gente alinhar os objetos, deixar tudo alinhadinho sem problema nenhum. Outra coisa, segunda dica que eu vou dar. Quando a gente movimenta um objeto, ele fica solto, né? Ele dá uma forçadinha nesses alinhamentos, né? Para que fique mais fácil da gente trabalhar. Mas ele é solto para isso. Se você não quiser que ele force esse alinhamento com as linhas guia, você pode desligar as linhas guia, que fica aqui no menu Visualizar, Opção Guias, Ocultar as Guias. Ou então, se você não quiser ir nesse menu todo, você pode segurar a tecla Comand e ele consegue movimentar o objeto sem a linha guia. Enquanto você está segurando a Comand, você movimenta sem a linha guia. Soltei o Comand, ó, ele volta a linha guia para me ajudar nesse alinhamento. Uma outra opção que dá para a gente fazer é segurando o Shift. Quando a gente segura o Shift, clica para movimentar o objeto, né? Cliquei e segurei e aperta o Shift no seu teclado, ele força o alinhamento nos ângulos retos. Então, aqui, ó, ele vai na diagonal, ele vai vertical ou vai horizontal. Então, o Shift, ele força o alinhamento nos ângulos diagonais ou nos ângulos retos, né? Para cima e para baixo e para a direita e para a esquerda horizontalmente, ok? Então, com o Shift, a gente força o alinhamento. Com o Option, a gente duplica o objeto. E com o Command, a gente deixa o objeto solto sem as linhas guia, mesmo que aqui no visualizar esteja ativada a linha guia. Então, você não precisa vir aqui e desativar, é só segurar o Command e pronto, ele já ativa. Ele já ativa ou desativa, beleza? Então, eu vou apagar aqui. E agora a gente vai para um próximo item, que é a questão das máscaras. Se você fez o curso do Keynote que está disponível lá no meu site, o curso gravado, você aprendeu a trabalhar com máscaras, né? Então, você já sabe que você pode vir aqui em imagem e pode editar as máscaras, né? Eu clico aqui e eu posso fazer o recorte das fotografias, né? Então, eu posso fazer um recorte mais widescreen aqui, por exemplo. Fiz o recorte aqui, tirei um pouquinho da lateral, um pouquinho dessa outra lateral também. Apertei o Enter. Pronto, ele recortou a minha imagem, né? Eu não preciso do Photoshop para isso, para esse tipo de recorte. Eu posso fazer diretamente por aqui. Porém, a gente fica limitado ao recorte retangular ou quadrado, né? A gente não tem recortes criativos para poder fazer. Narrar, é aí que está a dica. Nós temos sim. Então, primeiro eu vou aqui no estilo, para tirar essa borda, essa moldura que está aqui. E eu vou colocar uma linha no lugar, porque as molduras são fixas no formato de quadrado ou de retângulo. Então, eu vou mudar para linha, que a linha é mais flexível quanto a isso. Eu vou colocar uma linha criativa aqui, que é essa aqui. Pronto. E agora, o que eu vou fazer? Com a minha foto selecionada, eu vou no menu Formatar, opção Imagem, e aqui eu tenho Mascarar com Forma. E olha só, a quantidade de formas que eu tenho aqui. Retângulo, oval, triângulo, seta, losango, balão, estrela. Então, eu vou pegar a estrela aqui, por exemplo. Então, a estrela, eu posso vir aqui e aumentar essa estrela. Para eu aumentar um objeto, se eu puxo para cá, ele distorce, está vendo? A estrela está ficando mais gorda. Eu vou dar um Comand Z aqui para voltar. Agora, se eu faço isso, segurando o Shift, ele me aumenta a seta proporcionalmente, está vendo? Tanto vertical quanto horizontal. Então, segurando o Shift e aumentando o objeto, ele aumenta proporcionalmente, aqui no caso da máscara. E aí, eu consigo aumentar a estrela sem distorcer. Se eu segurar o Shift e o Option, ele aumenta dos dois lados. Ele duplica a minha força de aumento. Então, ele aumenta proporcional dos dois lados. Tanto a direita superior, quanto a esquerda superior. Então, se você precisar aumentar rapidamente um objeto, seguro o Option, que ele vai... O tanto que você puxar para a direita, ele vai fazer para a esquerda também. E aí, ele mantém o objeto centralizado, está vendo? Se eu segurar o Option, ele vai aumentar puxando para a direita. Se eu solto o Option, ele aumenta arrastando para a direita. Se eu seguro o Option, ele aumenta com o objeto centralizado e duplica essa minha força de aumento. Então, pronto. Aí, eu aumentei aqui a minha estrela. Só que aí, assim como lá nas formas a gente pode alterar, nesses ganchos verdes, quem fez o curso lá aprendeu comigo, aqui eu também consigo. Então, eu posso pegar esse ganchinho verde aqui e melhorar ou alterar o formato dessa estrela aqui. Aí, eu vou, nesse aqui, vou aumentar os pontos, por exemplo, ou diminuir os pontos. Acho que assim está bom. Ok, vamos reposicionar aqui a imagem. Vamos dar uma diminuidinha para ela caber aqui. Pronto. Apertei o Enter. Está aí o meu recorte. Bacana, né? Então, aqui você pode trabalhar com recortes criativos, indo lá no menu formatar, imagens, mascarar com forma. E aí, você escolhe aquilo que você quiser. Losango, por exemplo. Vou segurar o Shift e o Option. Opa. Clica duas vezes. Vem aqui no ganchinho. Seguro o Shift e o Option. E eu aumento aqui. Pronto. Apertei o Enter. Está feita a minha máscara com formas criativas. Ok? Espero que tenham gostado. Se precisar de aulas ou de suporte ao vivo ou videoaulas, cursos já gravados, acesse drapple.com.br. Um grande abraço e até a próxima.